Pessoal, peço um minutinho da atenção de vocês. O negócio é o seguinte, o YouTube não está divulgando mais os vídeos. Eu acho que não sei se é por causa da pandemia ou o que é. Então a gente posta vídeo e não está chiquendo para vocês. Se vocês não curtir, não comentar os vídeos que a gente está postando, comentar assim pelo menos ok, beleza, não gostei, qualquer coisa que vocês puderem comentar. Porque os vídeos não estão sendo divulgados e muita gente não está tendo acesso aos conteúdos que a gente está postando. E todos os inscritos que estão se inscrevendo, está acontecendo de cair. Aqui chegou a ter vários inscritos num dia, sendo que 3, 4 horas depois esses inscritos desapareceram. Então eu não sei se é porque não assiste o vídeo, pelo menos 2 minutos de um vídeo, pelo menos assim que se inscreve. Eu não sei o que está acontecendo, eu sei que o YouTube está tirando até os inscritos. Além de tirar as visualizações, não divulgar os vídeos, ainda está cortando os inscritos também. Então eu peço para vocês colaborarem aí, ajudando, dando um gostei ou não gostei, e comentando pelo menos um ok, valeu, qualquer coisa que vocês puderem para poder ajudar a gente, beleza? E inscrever também no canal para poder ajudar a gente, para poder dar mais divulgação, beleza? É só isso, só que eu queria falar com vocês. Eu agradeço pelo tempo de vocês e obrigado.